Uh, uh! Meu Deus do céu! Já estou vendo um milagre. Uma transformação. A Sra. Estela levantando tão cedo. Madrugando. Bom dia, padre. Bom dia. Na verdade, eu não estou nem levantando. Estou sem dormir. Aconteceu alguma coisa? Uma insônia. Uma insônia incrível que me fez rolar na cama a noite toda. Estão preocupada com o que posso saber? Comigo. Comigo em relação ao senhor. Pelo amor de Deus, estou preocupando a senhorita em alguma coisa? Eu posso ser sincera, padre? Absolutamente franca, despudoradamente verdadeira? Tudo bem, tudo bem. Pode, mas... Mas cuidado, que as palavras têm muita força. Bom, agora o senhor me deixou insegura. Eu acho melhor não dizer nada. Por favor. Essa não era a minha intenção. Diga, seja sincera e franca. E despudoradamente verdadeira também? Tudo bem, vá lá. Por favor. Eu não consegui dormir porque... Bem, porque... Porque eu não consigo tirar o senhor da minha cabeça, padre. Senhora Testela. Desculpe. Oi, Pedro. Madrugando outra vez? Tudo bem, Estela? Bem, Alzira. Bem. Você também ia aparecer aqui tão cedo. Coisa rara. Pois é, eu tava conversando com o padre justamente sobre isso. É que eu tenho tido insônia, preocupada com um monte de... Ah, mas você está igualzinha a ele. Ele também anda com insônia, fica virando na cama a noite inteira. Anda preocupado com alguma coisa que não quer me contar. Ah. Hum. Bom. Vou fazer um café fresquinho pra nós. Com licença. Eu não sei o que dizer. Existe uma frase... De um escritor italiano chamado Bufalino... Que me agrada muito. Com as mulheres... Acende duas vezes de não saber o que dizer. Ao início... E ao fim de um amor. O senhor pode traduzir pra mim, padre? Por favor. Quando as mulheres... Em duas ocasiões não se sabe o que dizer. No início... E no fim... De um amor. Eu tenho certeza que as palavras do fim do meu amor... Eu não vou precisar aprender nunca. Porque ele não vai acabar. Hoje eu tenho 26 anos, padre. O meu amor nasceu quando eu tinha 12. Quando o senhor deu a minha primeira comunhão. O amor que nasce num momento como esse... Já nasce abençoado por Deus. Eu não me fidava. Era só um sesso. Mas o sesso é uma atitudine. Como é a arte ingênia. E forse eu capito. Eu estou aqui. O café está pronto. Agora... E olha... Está pronto... Eu estou aqui. Eu vou falar... Eu vou falar com você. Eu vou falar com você. Eu tenho que falar com você. Eu tenho muito... Eu amo você. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Eu te amo. Tchau, tchau.